Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. E a gente deu uma diferenciada na abertura. Cara, a gente veio reagir um vídeo lá do canal do César Memes. A gente já trouxe alguns reacts. Se você não viu, procure aí, cara, que tá super show. É como eu sempre digo, começa do primeiro e você vai dar certo até chegar no vídeo do César Memes. Exatamente, até chegar. É verdade, cara. Já se inscreve se você gosta que a gente reage a memes, cara, que isso ajuda bastante, né, cara? Finalmente, o próximo vídeo que você quer que a gente reage, se inscreve no canal do César Memes. Se inscreve no nosso também aí pra gente... Os nossos Instagrams vão estar na descrição. Se você quiser seguir a gente também lá, se sinta à vontade. Sem inscrito daqui pro Natal. Já tá... Pô, daqui pro Natal. Galera, o título do vídeo que a gente vai reagir é os melhores memes do César Memes. Tente não rir, hashtag 12. Sem mais enrolação, link do vídeo original na descrição, como sempre. E a gente vai lá, play! P.T. na mão. Ela olhou pra minha cara e quis escutar desalto. Calma, realiza, ela vem a segura e a moção. Agora quer dar votos, hein? Porque eu virei patrão. Virou patrão, ó. Não, 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 não. Bolsonaro quer comer meu cu. Caralho! Como assim, cara? Mas que porra é essa? Não é, né? A galinha pintadinha. E o carlo carichó. A galinha usa... Craca e fuma crack. Cheira a pó. Pô, esse vídeo, velho. É old, velho. Na hora da abordagem, vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta, velho. Mas é atleta. Pô, mas esse vídeo é muito bom, velho. Sim, gente. As melhores vêm com surpresa. E eu nem falo qual. Um cavalo de três pernas? Cara, sim, cara. Torcer tudo junto, os homens tudo pulando, se esfregando. Às vezes até dá uma roçada na barra o cara atrás, assim. Eu gosto mesmo, tá bom? Semalha, hein? Os caras casando. Semalha, hein? Os caras casando de queimar o São Paulo, entendeu? Tá ligado. Ai, gente, eu não consigo ser bandido. Não, muito, muito. O que você quer comer? Almeida. Caraca, esse sabe o que cadaveira. Pô, moleque é bravo. Viadão, viadão tu és. Se você tem alguma mágoa de mim, escolhe um lugar e nasce bagaça no morro. Caralho, ele é bravo. Isso é pra você. Eu peguei um quintal perto de casa. Tá roubando as minhas flores, fila da puta. Caralho, você tem cara de demônio. Por isso, perguntei se você ganhou. Caralho. Ah, foi tiragrado. O que funcionou a revolver? Quantos filhos você tem? Eu nem eu. Arrumba a mulher que eu faço dois para você. Caralho. O cara é foda, patroa. O que eu tenho aqui? Uma pedra. Meu pai vende pedras e pacotes de cinco. Hum, 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 hum. Oh, man. Cara, corre na tarde. Suuuu, suuuu, suuuu. Bom, mas o cara deve ficar. Tá tão engraçado hoje, seu filha de uma puta. Aqui tem coragem. Ah. Tá indo. Meu Deus do céu. Aperta. Você sabe o que fazer com aquele velho, velho? Ela vai me curar. Puxa antiga. Eu vou me curar. Eu vou me curar. Igualzinho, velho. Igualzinho. Gente, mais longos. E o que a gente fazia? Dava um empurrãozinho no funcionário. Dava um empurrãozinho no funcionário. Caraca. O que você está fazendo aí, parceiro? A parte da bateria que descarregou lá, o cara mandou eu carregar por três horas. Meu irmão, tô morrendo de cansar daqui. Oi, engraçadão. Criativo, criativo. Quase cinco horas, tô carregando essa bateria. Meu irmão, tô sem almoçar, senhor. Brasileiro, cara. Brasileiro é show. Tem o que fazer, isso sim. Criativo. E é que eu saí de casa, minha mãe me disse. Eu pensei que era o Muca do nada, cara. Nossa, velho. Pô, cara. Por que você não tem praça do mesmo jeito que eu traço seu carro? Não, agora ficou igual. Agora ficou bom. Meu pai falou. Ai, é dotoso. Eu falei, não. Acho que eu falei isso. Se fodeu. E aí você vai um pouco mais pra trás? Não, mano. Você tem que colocar a galera pra trás. Aulas online. Teve muito medo. Já avisei que vai dar merda isso. Que tiro mágico. Como assim, mano? Você tem seis filhos. De seis mulheres diferentes. E assim, sempre presente. Sempre um pai que nunca se envolveu em um escândalo tipo a pensão atrasada. Não, não teve isso. Não, não teve. Como é a receita disso? Que medo de ser preso. Salve, meu parceiro. Já sinto o leite aqui no meio. Muito viado. Eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho tanto viado assim. Não, não sei nadar não. Porra, meu amigo. Tu mora perto da beira aí. Não sabe nadar. E se eu morasse lá no aeroporto? Sabia voar? O miserável é um gênio. Não, não, não. Vai. Não, não, não. Vale. Inventou o ladrão e assaltado. Levaria toda a minha roupa. Vixe. Que diabos vocês estão sem roupa aí também? Assaltou também. Eita porra do caralho. Agora fodeu. Pois tu acredita, amor? Que o mesmo ladrão que roubou a tua roupa, roubou a nossa também. Aham. Que foi? Que esse cara aí? Amor, é o entregador de pizza. É, pois é. Pois é, roubou até a pizza. Pois é, roubou até a pizza. Eita quem é bobo? O que é que ele é? Mentiroso. O que é que ele é? Mentiroso. O que é que ele é? Mentiroso. O que é que você quer, moçã? Caraca. Sai de casa e cumpriu pra caralho, po. Coitado do bichinho. Maldade. Mas da hora. Doido, doido, maculha. Doido, doido, maculha. Isso não é. Cala o pé dançando, moé. Cavalo. Legal. Em vez de marchar. Ai. Taca a mãe pra ver de que. Chegou o 4K, olha aí. 4K. Legal. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Ah. Ah, tem Maria. O coração chegou a bateria. Ele deve estar morto essa hora. Ai, moleque. Caraca. Vagabundo. Como é assim? E aí, a gatinha. O que era aquilo? Caralho, maluco é brabo. Porra. Me desliga no meu. Só você cai em pé. É isso aí, cara. Cara, esse tá da hora, mano. Muito legal. Alguns vídeos antigos, né, velho? Mas, cara, muito bom ver vídeo antigo, às vezes. Tipo, vídeos até que você não lembra mais. Porque tinha alguns ali que... Só depois que eu ri que eu fui perceber que eu já conhecia, tá ligado? Muito show. Vários, muitos, muitos criativos. Cesar Memes. Eu acho que só vi três vídeos no canal dele. É. Não sei se ele excluiu alguns vídeos. Ah, tá. Deve ter sido. Porque o YouTube com o canal de meme, cara, tá foda. Eles pegam muito no pé, cara. Daqui um dia não vai poder mais ter, não. Porque os caras tiram mesmo. É louco. É demais. É demais. Galera, se você gostou, inscreve no canal e ativa o sininho. Se você quiser que a gente reaja mais vídeos do Cesar Memes quando sair, comente aí que a gente vai reagir. Mandar um salve aí também pro Cesar Memes, que de vez em quando comenta aí também. Verdade. Salve, Cesar. Um pro... Salve pro VK também que pediu um salve aí. A galera ainda pediu... Salve pra geral. Pra geral, tá ligado? Depois eu vou ver os vamos aí. A gente vai entrar a ser mais com calma. Uma hora vai dar certo. Não vai ficar falando uma promessa, não. E é isso, galera. A gente vai te esperar aqui em um próximo vídeo. E tchau, tchau.